VIVI PERDIDA Sem ter paz, sem perdoa VIVI PERDIDA Tenho amor de Jesus É que um dia Cristo me achou Sem ter paz VIVI PERDIDA VIVI PERDIDA VIVI PERDIDA VIVI PERDIDA VIVI PERDIDA Lá, rá, rá, rá 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 É que um dia Cristo me achou Transformou meu viver Minha vida que era triste Então me cojeia de prazer Lá, 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 lá... Lá, 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 lá... Nas sombras da vida Em tribulação Caminha às vezes Chorando, irmão Não temas, contudo Sorria porque Deu um futuro Deus vê Suas netzes a mim O teu sofrimento Deus vê Confia só nele Espera porque Deus mudou Deus mudou Deus mudou Não busques resposta Nas coisas aqui Porque lá de cima Deus vela por ti Somente ele pode O clamor Responder Deus Tudo Tudo Deus Deus vê Tuas necessidades O teu sofrimento Deus vê Confia só nele Espera porque Deus Tudo Deus Tudo 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 Estou salva Estou salva E contente Este mundo Este mundo De tanta ilusão Estou salva E contente Pois Jesus morreu Pra me salvar Vou morar Sim, vou morar Lá na glória Com Cristo eu vou Vou morar Vou morar Lá no céu Com muitos anjos também Vou morar Vou morar Lá no céu Com muitos anjos também Estou livre Do pecado E agora contente Eu canto Vem dizendo O Seu nome Aleluia Sem vida Estou livre Do pecado E agora contente Eu canto Vem dizendo O Seu nome Aleluia Sem vida Vou morar Sim, vou morar Lá na glória Com Cristo eu vou Vou morar Sim, vou morar Lá no céu Com muitos anjos também Vou morar Sim, vou morar Lá na glória Com muitos anjos também Vou morar Sim, vou morar Lá no céu Com muitos anjos também Vou morar Sim, vou morar Lá na glória Com muitos anjos também Música Eu com Jesus sou feliz, sou muito feliz Ele é o bálsamo de amor consolador Tenho um limite, um serviço, sabores, me sobrevêm E então posso cantar, sou feliz, sempre feliz Fico a cantar santo louvor, em gratidão ao meu Senhor Pois esse é o seu nome doce, salta pra ser o meu viver O meu viver é alegre a esperar Que meu Jesus volte logo pra nos levar Na multidão que vai subir toda de branco Vestes lavadas pelo sangue de Jesus lá na cruz Transformados, glorificados, caminhando pra se descer Para sempre e tudo, sempre estar com Jesus Baixos de luz E aí E aí Com a cidade de Jerusalém Reinaremos eternamente Adorando, tributando Adeus louvor, adeus louvor Meu Deus, eu te agradeço Pelo muito que me tens amado Não sou eu merecedora Mas pela tua misericórdia Tu me tens protegido Sempre estás ao meu lado Eu nunca deixarei, Senhor De bem-te ser teu nome Tu és o meu amparo És minha salvação Senhor, tu és minha vida Senhor, tu és minha luz Eu louvarei pra sempre A ti, Senhor Meus problemas Entrego a ti Pois tu és o meu advogado Mas aumenta A minha fé Pois sei em quem tenho grito Não falhaste Num só momento Quem me tem Me atendi Eu nunca deixarei, Senhor De bem-te ser teu nome Tu és o meu amparo És minha salvação Senhor, tu és minha vida Senhor, tu és minha luz Eu louvarei pra sempre A ti, Senhor Eu amo Jesus Com sincero louvor Hoje morreu lá na cruz Pra me dar teu amor Canta meu coração De alegria e prazer Canta meu coração Pois voltaste a viver E o meu coração Desportar-te dê luz Canta de gratidão Pelo amor de Jesus Pela vida sem fim Tô seguindo feliz Jesus sempre é rei Jesus sempre é rei É a Bíblia que me diz E com glória floriu Os caminhos meus Então pude gozar As promessas As promessas de Deus E o meu coração Desportar-te dê luz Canta de gratidão Pelo amor de Jesus Não me morreu Mas Cristo vive em mim Não me morreu E o meu coração É viver É viver Pois o seu pecado Ele já pensou Pois eu dei a Ele o meu coração Pois Jesus nos disse assim Vou preparar-vos um lugar Pois Jesus nos disse assim Vou preparar-vos um lugar Não vivo eu Mas Cristo vive em mim Para mim Para mim o morrer É viver Pois o seu pecado Ele já pensou Pois eu dei a Ele o meu coração Pois Jesus nos disse assim Vou preparar-vos um lugar Pois Jesus nos disse assim Vou preparar-vos um lugar Pois o seu pecado Pois o seu pecado Pois o seu pecado Ele já pensou Pois o seu pecado Cássertão de intelecto E não acreditais em Deus Criador Então raciocine E logo verás Se tu és Porque és Se não és Porque não Só Ele é capaz De viver Cristo declara Quem não crê Vai morrer Então que prefere Vida eterna Sofrer Estamos Anunciando Jesus Cristo Salvador Ele é Teu amigo Dar-te-á O perdão Pelo sangue Ele é Que derramado Na cruz Não deixe Não deixes pra amanhã Se decidas agora Não iludas Com o mundo De prazer E justiça De riquezas De sabedoriais Virtuais A verdade No autor Da tua Salvação Inspirado Pelo nosso Senhor Inspirado Pelo nosso Senhor Inspirado Pelo nosso Senhor Inspirado Pelo nosso Senhor Inspirado Inspirado Pelo nosso Senhor Senhor Inspirado Pelo nosso Senhor Inspirado Pelo nosso Senhor Inspirado Sejam benditas Ás os que plantam Flores e plantas Nos dias seus Sejam benditos Os negros santos Que testemunham Do amor de Deus Sejam benditos Os olhos puros Que se tão firme Ás o futuro E todo aquele Que amando vai Seja bendito Em nome do Pai Sejam benditos Os crentes unidos Que cantam juntos De coração O mesmo hino Que enaltecem As vozes novas De salvação Sejam benditos Os olhos puros Que se tão firme Ás o futuro E todo aquele Que amando vai Seja bendito Em nome do Pai Seja bendito Cada remido Cada remido Que segue em frente E leva uma cruz Que está disposto Que está disposto Que está disposto De salvação Que está disposto Que está disposto Os nossos campos Pois tudo é vida Quando se quer viver Tudo é sorriso Quando se quer sorrir Tudo é canção Quando se quer cantar Quando se quer cantar Pois tudo revive Quando se tem amor Tudo revive Quando se quer amar Tudo revive Quando se crê em Deus Quando se crê em Deus Quando se crê em Deus Quando a esperança Quebra a vencida Deus não fica sã A nova vida Pois tudo é vida Quando se quer viver Tudo é sorriso Quando se quer sorrir Tudo é canção Quando se quer cantar Pois tudo revive Tudo revive Quando se tem amor Tudo revive Quando se quer amor Tudo revive Tudo revive Tudo revive Quando se quer amar Amém